Olá, hoje eu quero falar um pouco sobre um autor contemporâneo de literatura holandesa chamado Arnon Grunberg. Bom, Arnon Grunberg nasceu em Amsterdão, na Holanda, em 1971. Ele é judeu, ele é filho de uma família judeus. Essa família, na verdade, é originária da Alemanha, mas no pós-guerra eles se estabeleceram na Holanda, em Amsterdão. E a mãe do Arnon Grunberg, inclusive, é uma sobrevivente de ótimas. A temática judaica é uma temática muito presente no autor, mas não o drama judeu, e sim uma crítica do judeu ao judeu, uma crítica satírica, isso é muito interessante. O Arnon Grunberg, ele foi expulso da escola, aos 23 anos tentou montar uma editora, já escrevia, já gostava de ler, e ele estourou mesmo com o primeiro livro, que foi publicado em 1994. Essa aqui é a versão em alemão do livro, que é o Blau Amontag. Em português, ele foi traduzido como Amsterdam Blues e editado pela editora Globo. Você acha esse livro na livraria Cultura. Também foi traduzido para o inglês, para o alemão, o originário é holandês. Blau Amontag faz remissão à expressão Managluse, aquela tristeza que se sente no final do domingo pela chegada da segunda-feira. A melancolia perpassa esse livro, que é autobiográfico. O Arnon Grunberg conta a história de um menino que é expulso da escola, tem sua primeira experiência, sua primeira desilusão amorosa, começa a se envolver com prostitutas, fica endividado, monta uma editora. É a história do Arnon Grunberg, o pai que fica doente, a mãe que é a mamãe judia possessiva. É um livro totalmente autobiográfico. E foi sucesso pelo estilo honesto do autor, pelo estilo de escrever muito jovem, muito vivo e honesto. Esse livro você acha em português. Outro livro que eu indico desse autor, que foi publicado em 2000, no ano de 2000, é o Dor Fantasma. Essa já é edição em holandês. O Dor Fantasma você também encontra em português, foi editado pela editora Globo. Claro, o encontro em alemão, o encontro em inglês, outras línguas. Esse livro foi o primeiro livro que eu li do Arnon Grunberg. Até sugiro que se você fosse iniciar nesse autor, inicie pelo Dor Fantasma. Primeiro porque tem em português, é mais fácil de achar, você acha em C, você acha na Língua, na Língua, na Arnon Grunberg. E segundo porque eu acho o estilo mais interessante do que o do Dalamont. Por quê? Já é a história de um escritor, em final de carreira, o casamento está dando errado, ele está endividado. Tem um contrato para escrever um livro, não consegue começar a escrever, está no bloqueio criativo. Começa a se relacionar com uma menina mais jovem, totalmente maluca, tem uma relação maluca. E acaba servindo, nas suas ambições artísticas, para escrever um mero livro de receitas, de receitas roubadas de uma velhinha judia polonesa. O que é especial nesse livro? O estilo satírico de escrever, o estilo mordaz e ao mesmo tempo dramático. O personagem é muito, muito engraçado. Eu costumo dizer que nesse livro, Arnon Grunberg, ele parece o diálogo da literatura. Vale ler, o personagem tem várias tiradas interessantíssimas, não são engraçadas, como tiradas mordazes sobre a vida, muito verdadeiras. E o livro tem cenas altamente surreais, assim, e eu li em um dia, de tanto que o livro me prendeu. E ao mesmo tempo o autor faz uma crítica aos judeus, assim, tão ferida que só um judeu, hoje em dia, pode fazer uma crítica dessas para os judeus. Para vocês terem uma ideia, é para mim. Outro livro que eu indico, mas não tem em português, é o Tiza. Tiza é o nome de uma personagem, da personagem principal da menina. É o nome judeu. Esse livro não tem em português, porém tem em alemão e tem também em inglês. E dá para comprar pela Armos, acho que dá para comprar até eletrônico. Gente, esse livro é uma obra pura. Para mim é o livro que eu li do Arnon Grunberg até hoje, eu li mais livros além deles, que é o melhor. O personagem também é um personagem decadente, casamento acabando. E ele tem uma filha, a Tiza, uma adolescente que vai formar no colégio. E esse pai, que não tem mais nada na vida, ele perdeu tudo, assim. É totalmente humilhado para os colegas de trabalho, enfim. Ele era um profissional promissor, ele decaiu totalmente. Esse pai, a única coisa que sobra para ele na vida é a Tiza, a filha dele. Ele tem uma ligação muito forte para ser filha. Mas a menina tem uma vida dela. Ela vai formar no colégio, vai dar uma festa para os colegas. Ela tem um namorado que o pai não aprova. E ela vai depois formar no colégio. Antes de entrar na universidade, ela vai viajar para a África com esse namorado. E o pai, muito ligado à menina, não querendo ficar desligado dela. E ao mesmo tempo, tendo que aceitar que essa menina tem a própria vida, relata o próprio conflito com relação a essa questão. O ponto forte do livro é o personagem, a voz do personagem. Como ele vai decaindo do leitor desde a primeira página até a última. Ele se transforma. O segundo é porque é um thriller. E aí eu já não posso contar, vai ser spoiler. Esse livro é o mais grosso, porque eu já leio o Arno Brunberg, mas eu li também em Dia de Tão Falei Me Prendi. É uma obra prima. Você tem que começar a ler o Arno Brunberg por meio desse livro. É um thriller, porque aí eu já não posso contar o que vai ser spoiler. E também o ponto forte é a relação pai e filha, porque o Arno Brunberg, ele não é pai, ele consegue retratar muito bem. Bom, esse é o autor que eu queria indicar, que é o fotinho dele. Também tem uma fotinho dele quando ele era mais novo. Eu estava muito de nerd, né? Hoje em dia ele mora em Nova York, é um autor muito prolíquico, escreve inclusive em blogs, reportagens. Ele já visitou o Guantanamo, escreveu sobre o Guantanamo. Ele já se hospedou num hospital psiquiátrico pra ver como é a vida de um doente ambiental e vai escrever sobre isso. Então, ele tem uma vida muito interessante. Vale acompanhar essa aula. É isso, gente. Até a próxima. Tchau.